Vai começar a batalha! E rai o barulho dele tendo na sua bunda! Pessoa metrica você não pegou! Tá ligado e cê me atrapalhou! Vai mandar esse seu verso pro meu! Tá na sua boca meu parceiro, tô ligado meu mano Que você já perneceu e o fio dele é jato! Por quê? A mamãe escolheu? Ae! Não adianta, se liga agora e se adianta! Com certeza eu vou bater no Jasper Que ele é uma anta! Ficou quatro versos Tentando explicar o meu bug e não mandou uma punchline! Com certeza meu parceiro e cê é batalha do vilão Não sei se você sabe isso aqui é freestyle Tá ligado mano que a rima é bem vinda Minha mãe escolheu meu bug Tá ligado que eu passo numa ainda Eu até dei uma travada É! Minha mãe não escolheu! Eu queria homenagear o meu pai Porque ele faleceu! Tá ligado meu parceiro se liga que ele faleceu Meus pêsame cê travou O AGD já perdeu Ae é foda cuzão por isso travou o seu PC Não adianta que eu vou te bater Pra você ver meu parceiro E que eu to te ver aqui cê nunca vai vencer Pelo que tenha sido do ideal Eu existo a minha mãe que meu caminho E agora ele tá citando o HDT Com o MC que não se garante sozinho Papai bebê essa que é a pegada Vai ligado que você até manda bem Ele completa a rima com a levada Só que sempre quer citar o nome de alguém É porque sua rima nunca é completa Por isso ela tem que ser completada Por isso agora meu mano não adianta Que você não rimou nada Eu até rimo bem Pode rimar ele tá mesmo Eu até rimo bem E pra você eu não posso falar um mesmo Barulho pra batalha Ae família Por ordem de quem começou e para quem terminou Quem começou aqui Barulho para as irmãs do Jansson Certo Quem diferentemente acha que Deus surge a Jansson Surge a Surge a Surge a 1 a 0 Certo Certo E tudo que vai Volta Ae família Vamos animar Tem gente pra caralho aqui E tudo que vai Volta Independente do trap Dona oeste é o rap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Independente do trap Dona oeste é o rap Mata esse cara no trap Cê vira caralho 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 Com certeza parceiro Vou te explicar Qual que é da parada Não adianta Esse é o Jasper Um MC que não rima nada Não tenha rima articulada Não tenha levada Mas ela vai levar porrada Eu dei uma travada Pra te dar uma chance Com certeza meu parceiro Pareceu meio arrogante Mas eu não sou É só verdade Não adianta nada Se ficar no meu sapato Se prepara meu parceiro Cê está fudido Não tô pisando em falso Mano como que você não é arrogante Nitidamente eu vejo a sua insuficiência Ele no primeiro round Falou que eu errei a punch E fez o mesmo na sequência Tá ligado meu parceiro Sabe que essa é a falha Esse é o tipo de MC Se não tá em outra batalha Ele vai falar que tá aproveitando essa batalha Meu moito não tem no acontecido Tá ligado que ele é uma fraude Mano cê já me ganhou Me ganhou uma vez E um único round Cê entendeu? Tá entendendo o que tá acontecendo? Que ele não tá me ganhando toda uma vitória Vai falar que já me ganhou aqui no Vila Meu único round Cê ganhou agora Ae Tá ligado meu parceiro Se liga meu mano Que aqui eu faço arte E ele tá militando até umas horas Mas eu entendo Chorar faz parte Essa aqui é a parada meu parceiro Você é por hipocrisia Eu já te greguei meu mano Mas eu não vou citar Isso que eu ganho todo dia Mas você se excita Meu parceiro Você bem se excita Só pra entender Que isso que é a sua pita Eu faço rima e mostro que você se habilita Mano você é iniciante Mas eu vou mostrar como é ruim essa pessoa As vezes o MC que é experiente Ele é até perdido As vezes o MC ruim não dá uma rima boa Não adianta nada meu parceiro Se liga meu mano Que eu pinto no seu calo Pode parar que o rap me excita Mano quando eu rimo O bicho tem orgasmo Será que você entendeu meu mano? Caralho Por isso você é o MC de fraude Não adianta Eu ganho de você Você não consegue ganhar dinheiro nem um round Gente o rap tá crescendo Tempo de gente nova Isso daqui é uma prova Só pra você entender Porque ele manda rima repetida E você grita como se a rima fosse nova Cê já perceberam Mas se liga do MC eu proceder Mano faz questão de mandar rima repetida É esse o mérito que você quer vencer? Terceiro 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 eu só tenho Não temos um consenso Não temos um consenso Por ordem de quem começou Para quem terminou Barulho para as invasos Sordiá Certo Quem diferentemente acha que deu jaspo Certo Sordiá Jaspo Mão, mão, mão Deu mano Deu sorjá Sordiá Passando para a próxima fase Faz barulho pro jaspo aí família Sério Sério